Tá ligado o feijoada de quarta-feira? Ou se não, aquela macarronada com frango de domingo? Tá ligado aquela coca com gelo e limão? Essas combinações é tipo um grauzeiro com uma XR-E, mano. Pensa numa moto boa pra empinar. É essa a moto, mano. Se você é grauzeiro e nunca andou de XR-E, nunca empinou de XR-E, você tá vivendo errado. Olha a carinha da bicha, que linda. Moto Zero é outras caminhadas, né rapaziada? Boa pra nós. Hoje é segunda-feira de manhã, mano. Eu tô na loucura de meu Deus aqui já. Terceira. Quase que não veio, vocês viram? O que é aquela letra N no painel ali? Rapaziada, boa pra nós. Começando o videozão pra vocês aí, rapaziada. O puro de XR, né pai? Comprei essa moto em uns... Uns 15 dias. 20 dias, sei lá. Peguei uma moto com 2300 km. Modo Zero. Peguei pra bater lata, tá ligado? Trabalhar mesmo. Fazer as correrias do dia a dia. Essa moto aqui é como se fosse uma 160 Turbo. Ela tá normalzinha ainda, rapaziada. Com filtro. Tudo. A única coisa que tem diferente é essa frescura aqui. Eu tinha um cordão da minha página, da minha loja. Eu cortei, ó. A favela venceu. Ficou da hora. De lombada? Nós ainda lembramos alguma coisinha. Alguma coisinha nós ainda sabemos, rapaziada. Errei até o retorno. Vou pegar pra lá. O pessoal que me vê no Instagram fala assim Nossa, como que você empina de tênis de mola? Tô usando 12 mola aqui. 4 mola. Rapaziada, eu acho normal. Porque eu acostumei. Eu não consigo empinar de chinelo. Igual que vocês empinam. Acho ruimzão. Uma de 4 mola é suave. Tem um sadarzinho de 50. Meio chato, mano. Ela tá meio... Estranha pra vir de terceiro. Tem que dar uma queimada. Bem forte, tá ligado? Moto 9 é meio xuxa mesmo. Moto 9 é meio xuxa mesmo. Nossa, mano. Toda vez que eu faço nessa rua eu lembro. Eu vi uma Tiger Sports esses dias, mano. Moleque tacando macho de verdade, velho. Uma tia bonita, né, mano? Aquela Tiger Sports. Outra coisa que eu não gostei dela foi o painel. O painel que eu achei feio pra caramba. Painel que eu digo o painel mesmo, o farol não. O painel mesmo. O painel dela eu achei estranho. Vendo assim de cima. Rapaziada, teve um dia... Quem me acompanha das antigas lembra disso aí. Eu tinha uma XR verde. Coloquei os três baús nela. Tomei chão. No dia que eu coloquei os baús nela, mano. Desde então, rapaziada. Nunca mais eu consegui ralar a pedaleira na moto, sabia? Eu ia continuar esse grau aqui, mas ia dar bolete. Tô sem freio da frente. Bateu no carro ali. Descei aqui. Eu tô falando pra vocês que eu tô sem rumo mesmo. Spin? Susto. Eita! Eu não sei, tá? That look, she's a hecka. É isso mesmo, só pra mostrar a moto nova pra vocês Tirando um laserzinho mesmo Aí a bicha, cê tá doido, não tem nem o que falar né mano, XRE 0 Que nem eu falei pra vocês no começo do vídeo, é que nem rosco e feijão Mal carro ou nada, no domingo Esse aqui que é da hora Ah, não veio, ah, não veio Tô até cansado já É tipo assim que eu queria mostrar pra vocês Mas tem que ser de primeira pra segunda Nossa, cansa aí mano Todos aí hein mano Ó, você tá de primeirinho aqui, certo? Entendeu? De terceira as vezes dá Tem que pegar as manhas de novo Tô velho Mas é isso mesmo rapaziada, Deus abençoe Deixa eu trabalhar É nóis Quem gosta dos grazão raiz aí já dá salve E é isso tropa Tamo junto